No último domingo, 14 de abril, aconteceu no pesqueiro Quatro Lagos o primeiro torneio de pesca Kids. Crianças e jovens passando um dia de lazer com seus familiares num lugar super agradável. Peixes com mais de 10 quilos foram o suficiente para promover grandes desafios aos pequenos pescadores. O domingo foi de muita animação e a alegria dos participantes contagiou o primeiro torneio Kids do pesqueiro Quatro Lagos. Faça uma visita e desfrute momentos marcantes com sua família nesse pedaço do paraíso. Faça uma visita e desfrute momentos marcantes com sua família. Faça uma visita e desfrute momentos marcantes com sua família.